Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, eu vou te contar tudo sobre os bloqueadores de carboidratos. Você já ouviu falar nesse suplemento? Tem dúvidas de como que ele vai agir dentro do nosso corpo? Se é seguro? E além do mais, será que se eu tomar esses bloqueadores, eu posso comer o que eu quiser? Então fica comigo nesse vídeo pra você entender de vez como que esses bloqueadores funcionam. Eu quero te convidar pra se inscrever aqui no nosso canal, não deixe de fazer isso, tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos que a gente tem por aqui. E como o nome já diz, o principal objetivo dos bloqueadores de carboidrato é inibir a absorção desse macronutriente lá no nosso intestino, que é o principal ponto de absorção dos nutrientes. E a principal substância que a gente encontra dentro desses bloqueadores vem lá do feijão branco. É uma substância que a gente encontra nesse alimento que se chama faziolamina. Essa faziolamina, ela vai ajudar a inibir a secreção de amilase, que é uma enzima responsável por quebrar principalmente o amido, que é um tipo de carboidrato. Então a amilase, ela vai quebrar carboidratos que têm uma cadeia muito grande, né? Que são aqueles carboidratos que a gente encontra em pães, né? Farináceos principalmente, bolos, enfim, que têm uma cadeia maior. Quando a gente não consegue quebrar esse tipo de carboidrato, consequentemente a gente não vai conseguir absorvê-los, porque a cadeia de carboidratos, né, ali é muito grande. Isso não vai conseguir passar pelo nosso intestino. Então quando a gente não consegue quebrar esses carboidratos que são muito grandes, a gente não vai absorvê-los lá no nosso intestino, porque ficou muito grande, aquela molécula não passa pelo nosso intestino. Aí, claro, a gente não absorveu, não vai ter aquele pico de glicose que acontece no sangue, porque não entrou em contato com a nossa corrente sanguínea, e a gente vai excretar direto nas fezes. Então a gente também não vai contabilizar as calorias que a gente consumiu nesses alimentos. E é importante que você se atente por aqui. Lembra que eu falei que a faziolamina vai inibir que a amilase seja secretada, que é uma enzima que quebra grandes cadeias de carboidratos. Porém, na nossa alimentação, a gente tem cadeias de carboidratos diversas, né? Algumas delas são bem pequenininhas e não dependem da amilase para serem absorvidos e digeridos, como é o caso da frutose, da glicose e também da sacarose. Então as coisas que a gente consumir que tenham esses carboidratos um pouquinho menores, a gente vai continuar absorvendo e digerindo da mesma forma. E outra coisa muito importante, alguns estudos mostram que quando a gente consome esses bloqueadores de carboidratos, a gente tem uma inibição de aproximadamente 97% dessa enzima. Então a gente vai deixar de produzir essa enzima em até 97%. Porém, mesmo com essa grande inibição, lá no nosso organismo, no final das contas, na prática, isso acarreta em 7% menos de absorção. Então você vê que mesmo que a gente esteja consumindo esse bloqueador de carboidrato, a gente vai deixar de absorver uma quantidade muito pequena, que são 7% daquilo que a gente consumiu. Então vai ser realmente muito pouco que a gente vai deixar de absorver. E não pense que por ser um produto de origem natural, que a gente pegou lá do feijão branco, colocou dentro de um suplemento, não vai ter efeitos colaterais. Na verdade, algumas pessoas acabam relatando desconfortos abdominais, intestinais, porque a gente não vai estar absorvendo essas grandes cadeias de carboidratos, que vão ser excretadas através das fezes. Mas enquanto a gente não excreta, pode ser que isso acarrete em algum desconforto, gere alguns gases e a gente tenha esse tipo de dores. Isso também acontece não só pela não absorção desses carboidratos, mas também porque lá no nosso intestino a gente tem diversos tipos de bactérias. Lembra? A nossa famosa microbiota intestinal. Esses carboidratos que a gente acaba não absorvendo, as bactérias acabam gostando bastante e vão fermentar os carboidratos. E é por isso, inclusive, que a gente acaba produzindo mais gases intestinais, porque essas bactérias que moram no nosso intestino vão fermentar esses carboidratos que a gente não absorveu. É claro que você pode utilizar os bloqueadores de carboidratos como um aliado do seu processo de emagrecimento. Ele pode sim vir a somar e te ajudar durante esse processo. Porém, o cuidado com o que você está consumindo, ele vai precisar continuar existindo. Lembra que eu te falei que apenas 7% do que a gente consome não vai ser absorvido. E além disso, tem todos aqueles carboidratos de cadeia menor que você vai continuar absorvendo independente do bloqueador. E é por isso que a quantidade que você está consumindo é muito importante. A gente está falando aqui principalmente de carboidratos. O grande consumo desses carboidratos pode vir a contribuir com o ganho de peso, independente se você está tomando esse bloqueador ou não. Então, você precisa cuidar na quantidade daquilo que você está consumindo, se o seu objetivo é, então, o emagrecimento. E caso a sua preocupação seja aqueles picos de glicose que acontecem logo após consumir um carboidrato, a gente tem formas de controlar que isso aconteça. Uma delas é acrescentar fibras na sua alimentação, que é um tipo de carboidrato que vai ajudar a controlar esses picos de glicose, porque a gente vai absorver essa glicose de uma forma mais lenta. A fibra a gente não consegue absorver, então ela vai diminuir a velocidade que a gente absorve os outros carboidratos. Então, principalmente os vegetais folhosos, né, ou qualquer tipo de hortaliça que você trouxer para a sua alimentação, aveia, chia, linhaça, tudo isso vai contribuir para evitar esses picos de glicemia no sangue. E como a gente está falando um pouquinho mais sobre carboidratos nesse vídeo, né, sobre os bloqueadores desse carboidrato, a melhor solução para a gente evitar o autoconsumo desse macronutriente é evitando os produtos ultraprocessados e industrializados, principalmente os farináceos, aqueles produtos prontos, né, lasanhas congeladas, pizzas congeladas, enfim, da gente reduzir isso a gente já tem uma diminuição significativa no nosso consumo. Mas se você quer saber um pouquinho mais sobre essa alimentação com menos carboidratos, mais low carb, que a gente chama, no canal a gente tem um vídeo falando somente sobre a estratégia low carb e de uma forma prática, né, como que você pode colocar isso no seu dia a dia. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo, para você assistir e entender um pouquinho melhor sobre essa estratégia. Quero saber um pouquinho mais de você. Você já tomou esse bloqueador de carboidrato? Como que você se sentiu e quais foram os resultados que você teve? Escreve aqui para mim, vou adorar saber um pouquinho mais da sua experiência. E não deixe também de curtir esse vídeo, que assim eu sei que eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você então nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!